de violência doméstica. Nayara, diz pra gente aí. Pois é, Aloares, mais um caso de feminicídio. As imagens são chocantes, né? Mostra o momento, na verdade, eles viviam juntos há mais de um ano e moravam na rua. E mostra esse momento que ele começa a agredir muito a companheira até a morte. Mas eu vou deixar o delegado contar, o delegado responsável por esse caso, contar mais dessa história que aconteceu em novembro do ano passado. Mas esse feminicida foi preso agora, viu, pela polícia. A gente vai conversar com o delegado Matheus Feitosa, da G.I.H. de Trindade, porque esse caso aconteceu em Trindade, né, delegado, em novembro do ano passado. Mas ele foi preso aqui em Goiânia, na região da 44. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente. Esse feminicídio aconteceu no dia 21 de novembro de 2022. E desde então o autor estava foragido, porque é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, mora na rua. Então ele não tem local certo. Diante disso, empreendemos diligências para tentar encontrá-lo. Inicialmente não conseguimos. Pedimos a publicação da humanidade de prisão do Banco Nacional. Nesse mês de março, por conta da Operação Atra, intensificamos a procura dele. Compartilhamos as informações com os outros órgãos de segurança pública, até que ele foi encontrado na região da 44, aqui em Goiânia. Agora, delegado, as cenas, elas são estarrecedoras, né, assustadoras. Ali, ele, além de esfaquear a companheira no abdômen, que foi o que acabou no tórax, que foi o que o senhor me falava, que foi o que levou à morte dela, ele deu muitas pedradas nela. Isso. A cena é lamentável. Ele é uma pessoa extremamente violenta, ele tem uma extensa ficha criminal. Durante as investigações e nas imagens das câmeras que coletamos, conseguimos analisar que ele agrediu ela por praticamente durante uma hora seguida. Ele dava soco, dava chutes, teve uma hora que ele pegou uma pedra e jogou nela. Outro momento ele tentou arrastar ela e jogar. A gente já conseguiu perceber ali que ela já estava desfalecida, já completamente entregue. E encontramos ela naquele local, estirada no chão e com uma perfuração já no tórax. E o laudo canavélico deu a causa à morte com uma hemorragia. Agora, os dois usuários de drogas, por isso, estavam em situação de rua. E o senhor me falava que ela tinha 50 anos, ele 42. Mas que ela era uma pessoa que a família tentava resgatar a todo momento. Ela chegava aí pra casa, mas, por conta do vício, ela acabava voltando pras ruas. Isso, a família está completamente inconformada, procurou a gente na delegacia. Falava que tentava ajudar ela de alguma forma. Levavam pra casa, cuidava dela, dava toda a assistência básica. Só que quando ela tinha aquela abstinência por causa da dependência química, ela voltava pra rua e voltava pras mãos do autor. Onde outros testemunhos relataram pra gente que ela sofria agressão diária dele. Até que chegou nesse ponto. Agora, como o senhor disse, ele é extremamente violento. Ele tem passagens por homicídio também? Tem. Esse é o terceiro homicídio dele. Ele já foi preso e condenado por outros dois homicídios. Todos no mesmo cenário. Ele já era morador de rua. Ele esfaqueou outros moradores de rua. Ele já respondeu por isso. E agora ele comete isso novamente. Só que agora contra uma mulher. Só que o GH de Trindade foi firme. Com o apoio dos outros órgãos de segurança pública. E prendemos diligência pra tirar mais esse feminicídio da rua. Obrigada, delegado. Parabéns pelo trabalho. Pois é, Luares, você viu essa situação, né? Uma mulher que tinha uma vida tranquila, mas acabou se envolvendo com droga. Foi pra rua. Conheceu esse homem, que é extremamente violento. Já tem uma extensa ficha criminal. Infelizmente, acabou virando mais uma vítima de feminicídio. E como a gente falou, as imagens são chocantes. Ele, como disse o delegado, bateu nela por mais de uma hora ali. Até mesmo ela não aguentar e acabar morrendo, Luares. E eu tenho conversado muito, Nayara, com pessoas que trabalham em ONGs, que levam comida, ajuda pra esses moradores de rua. Principalmente ali na Independência, com a 66. Gente, o que tem de criminoso, o que tem de foragido da justiça ali não é brincadeira. Então, aquelas pessoas estão ali por causa da droga. Não é mais aquele mendigo de antigamente, que a família não queria, que ele não tinha família, que era abandonado. Não, hoje em dia é um outro perfil. É um outro perfil. São usuários de drogas que têm toda assistência. Então, as pessoas, as ONGs que fazem um trabalho, deveriam se unir para criar um espaço para receber as pessoas. Quer comer e passar a noite aqui? Beleza, vem aqui. Agora, simplesmente ir lá, dar comida. Eles jogam tanto de comida fora. Nem todos estão ali preocupados com comida. Ou seja, está passando da hora da prefeitura chamar essas ONGs para rediscutir o formato de ajuda para essas famílias. É importante? É. Mas não com esse modelo que está ali. Gente, o que tem de foragido da justiça ali não é brincadeira. Obrigado, viu, Nayara? Esse mês estava lá, né? Dois homicídios. Agora foi para o terceiro. Estava lá na região da 44, ali na Independência, vivendo com aquele grupo ali. Você passa lá a noite, tem 100, 200 pessoas ali. Você vai lá em Campinas, está a mesma coisa. Por onde você anda em Goiânia, cheio de gente. Muitas vezes são pessoas que são despejadas, literalmente, de cidades do interior e até de outros estados aqui na capital.